Bom dia, senhoras e senhores. Boa tarde, boa noite, não sei que horário você está assistindo esse vídeo, mas eu estou aqui na casa da Milti. E qual é a proposta desse vídeo? Na verdade, eu caí de paraquedas aqui na casa dela, porque a política está para começar aqui no município, nos municípios no Brasil em geral. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a história de vida dela, o que ela tem para apresentar para o povo, se ela realmente está preparada. E você, que é da cidade de Iberaçu, conheça o seu candidato. Então, eu vim aqui para buscar informações da Milti, para ver se ela realmente tem condições de estar trazendo a melhor proposta para a cidade, se ela tem capacidade de estar alavancando um município de 2.500 habitantes, que é o município de Iberaçu. E ela vai dizer para nós também um pouco da sua história de vida. É um grande prazer, João, te receber na minha residência. É com muito carinho que eu falo de tudo sobre política, porque desde 88, muito nova, já comecei a participar, ajudando os políticos. É uma área que me encanta. Eu faço de coração. E a minha história, ela é bem... com bastante desafio. Eu comecei, na verdade, ainda na adolescência, trabalhando com o meu primo. A gente vendia alface na peneira. E depois vendia avon, quando eu estudava. Em seguida, eu fui fazer dois cursos. Um na escola do Nasceu. Aliás, todos os dois lá, que eu fiz magistério e técnica de contabilidade. E estagiei no fórum, nessa época, no final do ano. E comecei a trabalhar numa marcenaria aqui em Ibirassu, a MG Batiste. A qual, assim, agradeço muito que foram meus primeiros passos. Eu limpava o escritório, eu era secretária. Eu fazia de tudo um pouco. E depois, eu tive a oportunidade de ser selecionada para entrar na área do celulose. Ainda muito nova, eu ia completar 19 anos. Nesse período, com o dinheiro que eu ganhava, eu pude pagar a minha faculdade de Direito, porque eu acho que o Pouci Ibirassu conhece a minha história. Minha mãe é aposentada como servente da prefeitura. Eu falo isso com muito orgulho em tudo quanto é canto que eu vou. Meu pai, aposentado como balconista do Califórnia, trabalhou 40 anos. Eu tenho orgulho, porque eles trabalharam honestamente, assim como eu aprendi, trabalharam honestamente. E no final da conclusão do curso de Direito, eu lembro uma vez, subindo a escada da faculdade, eu falei, senhor, permite que eu consiga essa faculdade. Porque eu sempre tive vocação também pelo coletivo. E nesse desafio, eu comecei uma das primeiras mulheres com a doutora Gracélia a advogar aqui no município. E nessa trajetória, eu comecei num cargo comissionado na prefeitura. Depois, passei no concurso em primeiro lugar com procuradora, que muito me honra de eu ter ficado 23 anos com procuradora. Então, Milt, assim, dá já pra você entender que o início da história dela já é uma história, assim, que você sempre trabalhou, né, Milt? Sempre, sempre. A vida inteira sempre trabalhou. A sua faculdade foi resultado também de uma oportunidade que você teve na aracrocelulose. Sim, de verdade. E você trabalhando e estudando, né? É, exatamente. Então, assim, eu consegui chegar onde eu cheguei com muita luta. E eu acredito que a gente só chega a algum lugar trabalhando, se doando. E esse que é o meu propósito agora, entendeu, João? Agora eu cheguei num patamar que eu tenho gratidão por tudo que Deus me concedeu. Eu quero retribuir isso para a população de Ibiraçu com trabalho. Eu quero trabalhar, eu quero... A minha experiência eu quero botar em prática como gestora, porque até agora eu fui técnica. Eu quero trazer a população e a sociedade, as instituições, a associação, para a gente trabalhar em conjunto. Porque isso eu aprendi, trabalhar em conjunto. Porque eu sempre fui parceira, eu fiz parte da fundação da Pestalozzi, estou fazendo parte da Associação das Mulheres Praternas. Milti, falando na situação da Pestalozzi, você foi a fundadora da Pestalozzi, né? Sim, fui fundadora. Na época, eu e a Anaciene eram chefes de gabinete do Marcos Vicente, que era o prefeito na época. E a gente fundou. Isso, para você, é um ponto de honra muito grande, né? Sim, muito grande, porque hoje a gente vê o desenvolvimento da Pestalozzi. E antes, quando a gente iniciou, era um sonho. Eu sei que a gente ainda tem que inovar, tem que mudar muita coisa na Pestalozzi. É um outro desafio que eu tenho também, é de alavancar também a Pestalozzi com mudanças. De dar continuidade. Na estrutura, ajudar o desenvolvimento daquelas pessoas especiais que mais precisam. Que elas precisam de um aparelho específico. Cada caso é um caso, porque você está trabalhando com pessoas especiais. E se coloca no lugar de um pai e de uma mãe. Esse lugar também traz um pouco de alívio para os pais, né? Porque eles precisam de continuar a vida deles. Eles precisam de trabalhar. Ou seja, aquele lugar, ele traz o quê? Traz um pouco mais de qualidade de vida para os pais, para a família. E a Pestalozzi, ela tem trago isso para o povo, né? Sim, com certeza. Eu quero que a população de Ibirassu entenda. Eu tenho experiência, eu estou com vontade de ajudar, fazer uma gestão diferenciada. Mas eu preciso de vocês junto comigo. Eu tenho que ouvir, eu tenho que saber o que vocês querem para a Ibirassu. Mas nós temos muita coisa para ser desenvolvida em quatro anos. Porque a minha proposta não é reeleição. Porque já foi difícil eu conseguir isso da minha família, tá, João? Porque ninguém é político. Nós temos um desafio grande também na saúde. De estar melhorando bem a saúde com inovação. Informatizando. Porque a gente precisa informatizar a área da saúde para dar um resultado mais rápido. Humanizar a saúde. Colocar pessoas com vocações para atender bem o povo. Entendeu? E dar um apoio também a quem está lá. Entendeu? Que é um momento muito difícil, entendo eu. Essa pandemia vai deixar muitas consequências. Nós temos que dar. E é um período pós-pandemia, né, Milt? Então, assim, eu acredito que você vai pegar o município e o momento em que ele vai precisar de investimento. Vai precisar de uma pessoa com inteligência. Tanto na parte administrativa, quanto na parte jurídica. Imagina, você tem um município de 12.500 habitantes. Em que o capital, ele gera aqui dentro. Você tem Aracruz. Que usa boa parte do capital da cidade. Sim. Então, precisa de estratégia para isso. É. Nós temos que aproveitar. Eu estou até fazendo um curso de... No SEBRAE. Participam de sete municípios da região. E a gente está fazendo uns projetos para aproveitar bem esse canal rodoviário da BR-101. Para a gente explorar isso aí. Para trazer benefício para as cidades. Entendeu? Ibiranço, além da sua relevância histórica, também é uma cidade de tradição. É a cidade do Caldo de Gana. É a cidade do Pastel. Então, assim, quando a gente estava falando sobre a BR, já estava pensando já nessa questão da lanchonete. Eu estava pensando no quanto que a BR, ela emprega. Então, assim, ela, como mulher que vai estar à disposição do município, eu imagino o que ela pode estar trazendo de projetos que possam contribuir com o município. Porque a BR-101 não para. É carro 24 horas. E, obviamente, o fluxo de pessoas é muito grande. Então, o Ibiranço recebe pessoas de todo o país. A todo momento. Sempre param para comer. Sempre param para abastecer. E, da mesma forma, você vai precisar de pessoas para estar atendendo. Então, o que o município faz? O município emprega. O município faz com que a economia gire. O turismo do nosso município, ou seja, o caminho da sabedoria. E a gente está preparando vários projetos. No momento certo eu vou apresentar, porque agora é só uma pré-candidatura, né? Então, você já tem algo em mente para fazer no turismo. Sim, sim, com certeza. E participei também, né? Como você sabe, o ano passado da Feira Nacional. Da Abaf, né? É, Abaf. Uma feira de turismo. É, da América Latina. É uma das maiores, né? No Brasil. Ela levou um vídeo meu lá na Abaf e eu fiz uma introdução bem rapidinha acerca do que é o Caminhos da Sabedoria. Tem muitas pessoas que é da cidade que não conhece o caminho inteiro, né? É. E foi um sucesso. O pessoal parava e eu tive presente. Onde fica esse lugar? Aí eu conversava com o pessoal, apresentava um folder novo que a prefeitura levou. Então, interessante, eu fui como voluntária, né? Paguei todas as minhas despesas. Não fui cocheada pelo município. Isso eu quero deixar bem claro. Isso eu fui para aprender. Eu costumo fazer isso, João. Eu pago para aprender. A vida toda eu fiz isso. Eu tenho vários cursos. Olha, é uma grande responsabilidade ser prefeita do município. Eu conheço a cada canto da prefeitura. Não é fácil. Você tem que estar preparado. Você tem que estar sabendo para poder cobrar dos seus secretários. Você tem que conhecer profundamente a prefeitura para cobrar um trabalho de excelência. E hoje eu me sinto preparada. Por isso que eu estou colocando o meu nome. Até mesmo... Você só não estava como prefeita, né? Mas você estava lá. Estava lá como procuradora, com trabalho técnico. Eu sou especialista em três áreas. Direito penal, processo penal e direito público. Mas eu fiz o curso de teologia também. Uma coisa muito importante, sabe? Que eu sempre fui uma mulher de fé desde criança. Então... Beauty, rapidinho. Quando você fez o curso de teologia, Você fez por uma questão religiosa? Você fez por uma questão de aprendizado? Olha, chegou um momento da minha vida como procuradora na prefeitura, Que eu falei assim, não, eu tenho que estudar a Bíblia. Eu quero saber mais de filosofia, de teologia. Porque meu avô, evangélico, João Felipe, da Assembleia de Deus. Eu tenho uma irmã evangélica, eu católica, e eu queria estudar mais. E queria também me aprofundar. Entender melhor a humanidade. Você passa a atender o povo, entender o povo melhor, Quando você faz o curso de teologia. Foi um curso intermediário. Não foi um curso superior, foi intermediário. Mas ajuda muito, né? Muito. Eu tenho a proposta ainda de fazer teologia, Uma matéria especialização ainda nessa área. Mas foi um aprendizado muito grande. E eu, depois, tive a oportunidade de viajar. Eu fiz o Egito e a Terra Santa. Oh, meu Deus! E foi bênção pura. E quando eu cheguei dessa viagem, eu cheguei muito inovada. Muito inovada. Eu fiz a pena demais, né? É. E aí, eu acredito na união dessa igreja. Eu tenho carinho especial pela minha igreja católica. Mas toda a gratidão com os evangelhos. Recebo todas as vezes na minha casa. Peço oração. Sempre, sempre, sempre. E, João, eu tenho o hábito de, de manhã, ler a Bíblia. E tá pedindo também a proteção de Deus. Porque sem Ele, eu não seria o que eu sou. Todo mundo tem um vazio do tamanho de Deus, né? É. Do tamanho de Deus. Isso é muito importante. E algo muito importante que eu aprendi lendo a Bíblia é que ele é um livro que não esconde nada. Nada. Ele é um livro que ele mostra os defeitos dos profetas, mostra as virtudes dos profetas. O que eles precisaram de fazer pra chegar até a Deus. Então, você que quer aprender, conhecer um pouco mais de Deus, faz o curso de teologia. Quer seja você católico, quer seja você evangélico, quer seja você que quer buscar conhecimento dentro da palavra de Deus. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né? Com essa pandemia, pós-pandemia, crise de desemprego, crise econômica, séries de fatores. Mas eu acredito que Deus tem um propósito na vida de cada um. É verdade, meu tia. E tem um propósito nesse mundo. Então, nós temos que refletir, trazer isso como reflexão. Vamos procurar ser diferente, ser mais humano com as pessoas, dentro das nossas limitações. Porque também nós somos limitados, a gente não pode fazer tudo. Mas um pouquinho que você faça, diz Mária Tereza de Calcutá. Um pico no oceano, mas eu fiz e deixei marcado. Ele não deixou de ser mais cheio, né? É, exatamente. Galera, essa foi a entrevista. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Aproveita também para assistir outra entrevista da Milt. É muito importante para você entender o perfil dela. E também passa a conhecer um pouco mais o perfil dos outros candidatos também, né Milt? Porque esse vídeo, ele é um vídeo muito aberto. Qualquer um pode vir aqui e falar assim, João, eu quero fazer uma entrevista com você. Pode vir, mostra a sua proposta, dispõe ela, conversa comigo. Eu sou muito transparente quanto a isso. A gente está aqui para mostrar. A gente não está aqui para esconder, a gente está aqui para mostrar. E a Milt trouxe aqui, trouxe a sua experiência, trouxe a sua verdade, trouxe aquilo que ela acredita, a sua fé. Então, é isso que nós temos para mostrar para vocês nesse vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. E eu fui!